Cara, os caras, assim, lançam uma edição que, putz, explodiu de vender por causa que o produto atende muito bem, mas muito bem. Cara, eu, se fosse os caras, eu falava, ó, cara, eu vou fazer a quinta edição, sei lá, se a malha é de cabedal, se a trama não é tão aberta, eu vou fazer com a trama um pouco mais aberta e não vou mexer na sola e na entrevista sola. Não mexe, cara, mexe ali no cabedal, tira um pouquinho de costura aqui ali e ponto. Mas não, cara, os caras querem revolucionar, cara, e aí, velho? Os caras querem fazer... Quebra nossas pernas. É, cara, e aí, o negócio é bom. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui sou o André Ascardo, Corrida Perfeita, para mais um podcast. E hoje eu vou aqui ter o prazer e a satisfação de entrevistar Rodrigo Roenes, diretamente de São Paulo, para falar sobre tênis. Rodrigão, me fala uma coisa, você escolheu esse sobrenome aí por conta da paixão pelo tênis ou isso surgiu assim? Puts, cara, esse sobrenome é alemão e, na verdade, assim, tem gente que fala, pô, eu falo certo, é Roenes, é Roenis. Cara, eu, assim, eu sou bem tranquilo, eu respondo pelos dois. Mas, na verdade, é Roenis mesmo. Pronto, pronto. Mas eu respondo pelos dois. O pior que, às vezes, a pessoa se confunde em falar é escrever. Escrever, a pessoa erra mesmo, cara. Aí já é pedido demais, né? Pô, muito obrigado pela sua presença aqui, Rodrigão. Muito obrigado para a gente trocar esse papo falando sobre corrida e mais ainda sobre tênis, né? Sobre a influência do tênis, o mercado do tênis ao longo desses anos todos. Por favor, se apresente e fale um pouco da sua história para o pessoal sobre a sua vida dentro do mundo do tênis. Tênis de corrida. Pô, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade, Andrei. Pessoalmente, a gente se conheceu lá na Bahia ano passado. E, pô, é sempre que alguém me convida para participar de algum bate-papo relacionado a tênis, eu sempre fico à disposição, porque eu acho que é bem legal não só passar informação, mas aprender também por parte de quem está do outro lado. Eu comecei a correr no final dos anos 90, cara, 96 ou 97. E eu comecei aleatoriamente, desde aquele período, a ter interesse por tênis mesmo. Como é que, naquela época, o que eu usava bastante, cara, era uma época muito boa. Por incrível que pareça, era uma época de olímpicos muito bom, de rainha muito bom. Parece até loucura a gente falar dessas marcas hoje, principalmente a rainha. Mas, naquela época, eles tinham produtos simples e que funcionavam muito bem. E sempre alguém que, às vezes, a pessoa ia viajar, um amigo, eu mesmo indo viajar, eu acompanhava muito o review da Triathlete, que é uma revista de triatlo americana. E, em cima do que os profissionais acabavam usando, eu tentava fazer um teste ou outro. E sempre tinha gente que trazia o tênis para mim. Então, eu comecei, basicamente, nessa condição. Eu nunca, até então, nem trabalhava, nem pensava em trabalhar com esse mercado. Eu trabalhava no mercado financeiro. Eu fui só, literalmente, a trabalhar mesmo no mercado de esporte envolvido com corrida, a partir de 2008. E aí, eu passei por algumas lojas especializadas. Eu tive uma oportunidade de trabalhar, onde eu aprendi bastante, na Salcone. A época que a Salcone foi a primeira operação deles aqui no Brasil. Eu trabalhei, eu era esportes marketing e tecnologia de produto. Eu trabalhei lá no início de 2011, em janeiro de 2011, a quase final de 2012. E a operação de Salcone no Brasil começou a patinar. Aí, eu não tinha muito o que fazer. Eles enxugaram a operação. E aí, a partir de 2012, logo da minha saída, eu comecei a tocar mesmo essa minha parte de consultoria de tênis de corrida. E comecei a escrever para algumas mídias. A tri-sport do Tiquinho, do Rodrigo Aschler, foi a primeira. Depois, o A2, Go Outside. E aí, eu segui na parte de consultoria de tênis de corrida. E outro trabalho que eu faço bastante é a parte de treinamento para lojas. E aí, são duas vertentes. Primeiro, a parte de treinamento para pequenas lojas, interior de São Paulo, até outros estados, mas são lojas... É explicar aos vendedores o produto, para as pessoas realmente saberem sobre o produto. Porque eu acho que a grande maioria, a grande dificuldade das pessoas, muitas vezes, chegar em uma loja, uma grande loja qualquer, que tem vários tênis, é qual é o tênis que eu preciso, qual é o tênis que eu quero, né? E muitas vezes, o próprio vendedor não sabe explicar sobre o tênis. É mais ou menos isso que você chega lá e... É, André, são duas condições. Então, assim, eu vou te dar um exemplo. Tem algumas cidades do interior de São Paulo, onde o mercado de corrida cresce pra caramba. É claro, não é loja especializada em alguns lugares. Às vezes, é uma loja de esporte que, por incrível que pareça, o cara vende sapatênis. Mas, aquela loja, ela tá tendo alguma demanda do público local em busca de um tênis. Então, eles têm lá, sei lá, vou dar um exemplo. Eles têm lá, Mizuno, Adidas, um pouco de Mizuno, um pouco de Adidas, um pouco de Nike e um pouco de ASICS. Que, normalmente, são as quatro grandes e, normalmente, com o valor agregado mais baixo, ticket médio mais baixo. Então, o vendedor desse tipo de loja, normalmente, ele não é corredor. Então, primeiro, eu, dentro da linha de produtos que eles têm, eu mostro exatamente a diferença como cada produto é, mesmo que quase, praticamente, passando a experiência prática do produto. Essa é uma condição e outra condição é, exemplo, abordagem ao cliente. Tem algumas lojas, eu cheguei a atender já, por exemplo, franquia de mortênis e essas lojas também. O vendedor, ele perde, às vezes, a venda porque ele não sabe fazer abordagem junto ao corredor ou ao triatleta. Ele não é um corredor, ele não vive esse mundo e ele não sabe fazer abordagem de questionamento para entender o que a pessoa precisa. E, cara, então, eu faço tanto treinamento de abordagem quanto o treinamento de informação técnica de produto para aquelas lojas que precisam, né? Que, realmente, isso aí é uma falha que eu vejo no mercado grandiosa. Cara, e você vai ver tênis aqui no Brasil, a gente tem uma diferença tremenda, enorme, incomensurável, poderia até dizer, para a quantidade de produtos à disposição no mercado, dentro até mesmo de uma mesma marca, né? É a questão da forma, tamanho da forma, forma mais narrow, mais estreita, mais larga, tudo mais, que traz um conforto. E acaba que a gente é empurrado para muita coisa. E, muitas vezes, o que eu, como consumidor, né, aqui no Brasil, eu entrava numa loja dessa, eu vi o cara querendo me empurrar qualquer tênis, ele não sabia nem qual era a necessidade, não perguntava peso, não sabia de tudo isso. E acho interessante que tem alguém trabalhando com isso. Uma vez eu fiz uma campanha para o pessoal da Centauri, eu falei, cara, vocês têm que ensinar o pessoal a vender tênis, a explicar o tênis para as pessoas, porque é impressionante. Vocês têm uma gama de produtos que são totalmente diferentes de um para o outro, mas o cara, ele na ponta, não sabe explicar para o atleta a diferença de um tênis para o outro, parece que é tudo a mesma coisa. E, não, esse aqui que é o mais caro, é o melhor, mas por que ele é o melhor, né, cara? Então, é, André, eu não sei como é que está aí, se a gente falar até esse exemplo que você deu. Eu não sei como é que está, porque tem um pouco de variação, né? Nem todos os Centauri em todo o Brasil têm a mesma variedade de produto. Estou aqui em São Paulo, cara, eles melhoraram muito a variedade de produto, produto técnico. Por outro lado, ainda peca-se demais no atendimento, mas muito, cara, muito. Então, normalmente, às vezes a pessoa que vai na Centauri, obviamente que são dois públicos, tem aquele que está começando e precisa de um pouco de informação e pode correr o risco de uma indicação errada, investir errado e investir alto. E tem aquele cara que sabe o que ele quer, ele chega na Centauri e fala, eu quero esse produto, tamanho e tal, já experimentei, é isso que eu vou levar, ponto final, cara. Então, são essas duas linhas, né, cara? É, mas vou te falar um negócio. Esse cara que chega lá já sabendo o que quer, normalmente ele nem vai mais na loja, né? Um outro sim, esse cara já compra na internet, já recebe em casa, está tudo certo, não quer nem encontrar. Eu acho que esse tete a tete é muito importante. E vou te falar, Rodrigo, vou ser bem sincero contigo, cara, meu sonho da minha vida inteira era encontrar uma loja tendo uma consultoria como a que você presta, para poder testar um monte de tênis e correr, botar no pé. Que, cara, para mim isso é o que faz toda a diferença. Que uma das perguntas, a gente tem quatro anos de corrida perfeita, né? Uma das perguntas mais recorrentes que a gente recebe é qual é o melhor tênis para correr? E eu sempre falo, cara, é o tênis que fica bom no seu pé, é conforto. Exatamente. Agora, como é que eu escolho entre 557 mil tênis que tem no mercado? Não tem como, é interessante você iria botar tudo no pé. E uma coisa que acontece, Andrei, cara, eu já até falei isso em lives que eu participei recentemente. Cara, é um exemplo que isso confunde a cabeça da pessoa. Então, uns dois, três anos atrás, isso é normal. Às vezes eu estou com a minha esposa no shopping e aí eu entro em lojas para até às vezes ver o atendimento. Então, eu entro na loja e dou uma de João Bobo lá parada na frente do tênis e vou começar a correr. Cara, a primeira coisa é a pessoa querer me empurrar tênis acima de mil reais. Isso já começa errado. Eu sei que a pessoa tem que bater meta, eu entendo isso, mas tem que ir devagar. E outro ponto, uma vez eu entrei numa loja da Adidas e aí, cara, você tinha lá uma parede de aqueles, chamada, os modelos lá que eles chamam de performance, tudo bem, estava o Adios, estava o Boston, tudo maravilha. E, cara, junto com esses modelos, estava o Adidas, Spring Blade, que parece uma Taturana e termo clássico. Cara, isso é um tênis de sair, você não pode falar que é um tênis desse de performance e colocar junto com o Adios, cara. Não faz sentido. E aí a pessoa que não conhece nada, às vezes na cabeça dela fala, bom, cara, performance, mil e quatrocentos reais, é isso que vale e é isso que realmente funciona. E jogou dinheiro no lixo, né, cara? E assim já foi na época do Kinsei, da própria Asics, né? Exato. E assim era o Profecy também na Mizuno, eles já tem tênis de mil reais há um bom tempo, né, no mercado, esses tênis caros, que antes eram de duzentos dólares. Eu gostava desse tênis, era muito mais pra, eu trabalhava em academia, né, personal trainer, pra você ficar o dia inteiro, porque ele é um tênis bom, mas pra correr, pesado demais, muito ruim, isso já foi. E quando surgiu pra mim o próprio Vaporfly, Nike, né, os quatro por cento da vida, o preço dele lá em cima, eu tive a primeira impressão que foi, cara, esse é só mais um tênis que surgiu no mercado aí, não vou fugir dos meus baratinhos, porque as minhas escolhas sempre eram por outlet, os tênis do outlet, mais barato, deixa eu ver o que que saiu, vamos ver o que que fica bom no pé. Só que aí o Nike veio pra revolucionar, era aluno meu falando, olha Andrei, isso aqui é diferente, isso aqui é diferente, até que chegou o momento que eu tive que realmente botar no pé pra ver qual que era a diferença de colher, né, desse tênis que surgiu aí. Como é que você me fala sobre a transformação no mercado do tênis até a placa de carbono, né, até esse grande boom que foi o Vaporfly, que realmente revolucionou os treinos de corrida, no qual ele trouxe um valor agregado novo ao tênis de corrida e junto com isso o resultado em si, né, onde que pela primeira vez comprovaram que um tênis de corrida faz diferença na performance do corredor. É, eu acho assim, Andrei, o primeiro ponto, assim, quando a gente vê que, né, uma marca lançou algo diferenciado, depois o mercado, não todo o mercado, mas boa parte do mercado foi naquela direção e depois veio alguma nova tecnologia. Então, eu vou te dar um exemplo, 2000 e, acho que 2010, não antes, 2008. O que que, naquele período, o que que aconteceu? O padrão de drop dos tênis, hoje não mais, mas o padrão da época era muito, praticamente o mercado inteiro trabalhava com 12 milímetros, 11 milímetros, era isso, cara. A Salcone veio, e o que que ela fez? O que era 12 milímetros nos modelos de rodagem, ela trouxe pra 8. E um ou outro performance que ela já tinha, que era 8, ela trouxe pra 4. Então, primeiro, ela foi a primeira a derrubar o drop dos tênis. O mercado começou a, com exceção de, naquele momento, de Asics, Nike, Asics, Nike, Mizuno e Adidas, até Brooks, o resto do mercado, a Skechers, a própria Altra que tava começando, já começou a trabalhar modelos mais baixos. A Altra já não começou no zero drop, não? Não, ela começou já com o drop zero. Ela foi até mais agressiva. Ela foi radical. E aí, exato, a segunda, aí o mercado começou a se posicionar nesse sentido. A segunda revolução, que eu vou dizer assim, que aconteceu, foi quando, ah, tô esquecendo, foi a febre do modelo minimalista. Quando o Five Fingers ficou muito forte no mercado, aí algumas marcas, a própria Salcone, foi pra essa linha de drop zero, mas com um perfil de entressola bem agressivo, por incrível que pareça, cara. No mercado americano, não vingou, e aqui vingou menos ainda. A Five Fingers ficou muito pouco tempo no mercado. Na época que eu trabalhava na Salcone, o Hattori, que era um modelo muito baixo, drop zero, não vingou aqui. Só te interrompendo um pouco, Rodrigo, mas a Five Fingers teve um problema também no mercado americano, que ela sofreu o processo por conta do marketing dela, né, que ela tinha, né, cara. Ela falava que ela evitava lesão e acabou que, não, não é bem assim, elas não evitam lesão. É, cara, eles arrumaram uma... uma pulga atrás da orelha lá, pesada. E aí, lá, assim, você ainda encontra alguma coisa ou outra, a Vibran, né, então a Vibran, que era a empresa, ela se mantém solada pra outras marcas. E aí, tudo bem, então foi drop, minimalismo, aí veio a Roca com maximalismo, cara. Puta, cara. Perfil de entressola alto, 2010, começando a entrar no mercado, aí, 2013, 2014, os caras explodiram, cara. Então, sobe o perfil de entressola com drop embaixo e o mercado americano consumindo absurdamente. Eu me lembro, eu já não tava mais, a Salko fez um modelo 2012, 2012, 2013, minto, 2013. Ela fez um modelo chamado Zilote pra concorrer com os primeiros Rocas. Os caras viram que tava muito aquém pra competir com o Roca, aí eles se posicionaram melhor e falaram, cara, a gente não tá à altura deles, foi bem legal o posicionamento deles. A Aesic fez um modelo chamado M33, alto, mas não deu certo. E a Roca começou a nadar em braçada sozinha. E aí, alguns modelos, principalmente o Clifton, que é o carro-chefe, putz, cara, os caras começaram a querer trabalhar a parte de angulação interna do tênis e começou a dar boa... Que a grande revolução, né, Rodrigo, a grande revolução é que eles criaram um tênis maximalista, o solado grosso, só que leve também, né? Então, a pessoa tava com aquela botina, aquele coturno, só que com coturno leve, né? Então, parecia que tava correndo macio o tempo inteiro. Eu acho que essa foi a grande revolução da composição ali do forno, né? Que eles mudaram bastante. Exatamente. E aí, tudo bem. Aí veio a Nike 2017, quando eles fizeram o Breaking 2. Cara, de uma vez, obviamente, eles lançaram o Vaporfly e o 4%, o Zoomfly, e lançaram o Pegasus Turbo, que eu acho que foi o primeiro, 2017, o 2018. Cara, esses três tênis, já, obviamente, principalmente o Vaporfly, mas esses três tênis chegaram com o pé na porta, de venda, de tudo. E aí, a Nike, obviamente, primeiro com placa de carbono, o tênis realmente é um tênis diferenciado pra quem tem uma mecânica de corrida legal, um ritmo, segundo os estudos que todo mundo, muita gente acabou, principalmente biomecânicos, trabalhando o tênis em grau comparativo, principalmente com a adiose, e o tênis responde, mas pra um ritmo abaixo de 4,30, etc. E aí, o tênis, puta vingou, aí eles fizeram placa de carbono, fizeram o Flyknit, o Flyknit foi bem também, fizeram esse último, o Next, que aí, cara, os caras destruíram de vender, mas, porra, nadando de braçada mesmo. O ano passado, lá em Kona, cara, eu fiquei, o ano passado não teve shoe count, né? Pela primeira vez, eu não sei, eu até escrevi um artigo sobre isso. Eu li, você não era o patrocinador que tava querendo dar uma nuvem de fumaça ali, pra não mostrar tanto like. Cara, é, você viu lá o ano passado, cara, tinha a Roca muito inteligente no apelo promocional, porque ela é patrocinadora da parte de corrida, então, puta, você podia testar o Carbon X, podia testar a Clifton, o rim, com a vontade. Só que, cara, o shoe count, eu tenho um contato com um americano que faz. Ele falou, Rodrigo, eu não fiz esse ano, ninguém me passou nada, ele nem tava lá, e aí eu passei pra ele o meu feedback, ele falou, o que você achou? Eu falei, olha, cara, a Nike nadou de braçada, ela atropelou a Roca sem dor em piedade, porque tinha demais, cara, na prova. E não era só o Vaporfly, muito Zoomfly e muito Pegasus. E aí, cara, com a placa de carbono, a Roca, eu acho que assim, falando de placa de carbono especificamente, a Roca, no começo do ano passado, ela lançou dois modelos. Ela lançou o Carbon Rocket, primeiro, em março. Aí, no final de maio, ela lançou o Carbon X. Aí, cara, é opinião particular minha. Eles posicionaram como concorrente principal do Vaporfly, o Carbon X. Eu acho que eles deveriam posicionar o Carbon Rocket. O Carbon Rocket, ele é mais leve do que o Carbon X. É um tênis, literalmente, de competição. Claro, do ponto de vista de calce, ele é um pouco mais desconfortável, porque é aquele tênis de competição, muito estreito, não é pra todo mundo. O Carbon X, cara, veste melhor, é um pouco mais pesado. Então, eu acho que o posicionamento pra fazer frente ao Vaporfly como estratégia, eu acho que foi assim, muita gente não se sente confortável com o Vaporfly por causa da instabilidade dele. É muito instável. Muito instável, muito estreito a área medial. E, cara, você fica desabando o tempo inteiro. Então, a Roca falou, vamos fazer o seguinte, não vai responder à altura de um Vaporfly, mas a gente vai, pelo menos, proporcionar mais conforto. Algumas pessoas que não se deram bem com o Vaporfly migraram pro Carbon X, sem conhecer o Carbon Rocket. E aí, ficaram só as duas. Agora, no início do ano, lá fora, a Skechers lançou o modelo deles com placa de carbono. No início de junho, a Salco lançou o Endorphin Pro. Então, a Adidas vai colocar agora o White Zero Pro. A Brooks lançou o Hyperion dela. Então, tá tudo no mercado, cara, trabalhando com placa de carbono. Agora, me explica uma coisa, Rodrigão. Chegando aí na placa de carbono, essa evolução dos tênis. Por que não chega no Brasil nem metade de todos esses lançamentos? Qual é a grande dificuldade da galera chegar nesse mercado no Brasil, pra isso ser apresentado? A gente não tem um grande mercado. A gente é um mercado muito patriarcalista. O pessoal só quer saber de Nike, Adidas, Mizuno, porque conhece. Quem chega aqui não consegue entrar. Qual o grande problema? Porque tem tênis demais no mundo. O meu sonho, eu entrava na internet olhando os tênis. Cara, tem uma lojinha que eu fico babando. É a Running Warehouse. Que tu olha lá, meu irmão. Tem tênis pra danar de tudo quanto é jeito. E tu fala, cara, como é que eu faço? Eu quero esse tênis. Eu quero experimentar isso. Eu quero experimentar aquele. Mas aqui não tem. Cara, me explica, mano. O que que acontece? Cara, é assim, André. Eu te falo até por experiência de ter trabalhado na Salco. Então, quando a gente... Vamos lá. Primeiro, eu vou te dar o exemplo das quatro grandes. Mizuno, Adidas, Asics e Nike. A Asics, a Adidas e a Nike, até quatro meses atrás, eram subsidiárias. O que que é isso? Operação própria no Brasil. Praticamente, você tem que reportar o tempo inteiro a matriz. E se você tiver uma dor de barriga, a matriz vem e se precisar de aporte financeiro, ela coloca. A Mizuno, ela é um distribuidor via Alpargatas. Então, quem tem a licença de operar Mizuno no Brasil é Alpargatas. A On Running, que é pequenininha, ela foi... Ela deu start aqui no Brasil no final de 2018 como subsidiária. Antes, quem vendia era só trekking field, cara. Sim. A Salcone, que eu trabalhei, não era subsidiária, é um distribuidor. Então, você vai lá, como é que funciona? Você vai lá na marca, fala, ó, eu quero representar vocês no meu país e eu gostaria de ser o distribuidor e fazer a operação da marca. Ah, tudo bem. Você tem que cumprir alguns deveres, um número mínimo de importação com relação a produtos. Você tem que fazer, normalmente, são duas coleções no ano, então você tem que comprar as duas coleções. E, cara, a partir do momento que você assina um contrato como distribuidor, é meio que toma que o filho é teu. Os caras vão colocar um centavo na operação. E se você não tiver, realmente, um fôlego financeiro para bater de frente com o Nike, para bater de frente com o Asics, a própria Mizuno, que o grupo Alpargatas é muito grande, Adidas, cara, a probabilidade de você nadar e morrer na praia é gigante. A própria Salcone, que eu trabalhei, aconteceu isso? O grupo que estava operando o Salcone recentemente, cara, era um grupo muito forte. Tinha uma road chamada Sforza, lá de Campinas, e eles têm uma série de segmentos. Então, a BR Sports, que era a importadora de Salcone, era quem tocava. O grupo, o dono do grupo, certamente você já ouviu falar do Carlos Wizard, das escolas Wizard de idiomas. Sim, sim. Pô, eles têm o KFC, eles têm o Taco Bell. Só que o mundo deles é esse mundo, não é o mundo de esporte, de tênis de corrida. E aí, cara, os caras não tiveram muita paciência de esperar o ponto de equilíbrio para começar a fazer grana. Os caras jogaram a toalha, falaram, não quero isso, não é o meu mundo, e eu não vou seguir com o negócio, cara. E aí, acaba acontecendo isso, Andrei, com várias marcas, cara. A Brux, por que que a Brux? É interessante a Brux, cara. A Brux, ela entrou no Brasil em 2007. Eram dois amigos que trouxeram a marca. Cara, os caras trouxeram, no primeiro momento, muito mais coração do que profissional. E, infelizmente, não conseguiram segurar a marca por muito tempo. Ficou no mercado até 2010, e aí morreu. E a Brux, agora, ela tá na mão da Centauro. A Centauro vai lá, importa e só coloca nas lojas dela. Pra Centauro, cara, a Centauro, ela é bem agressiva. Por que que eu falo que ela é agressiva? Às vezes, você entra numa loja, quem não conhece Brux, às vezes fala, cara, nunca ouvi falar nesse tema, eu não vou comprar. Mas, cara, se você estabelecer um grau de comparação de preço lá fora, o Glycerin, que é o prêmio de amortecimento dos caras, ou o Levitate, ver o preço lá fora, e o preço aqui, você fala, cara, não é possível, cara. O preço tá muito atrativo. Mas por quê? Os caras compram em grande escala, compram a cara de container, e aí eles têm um poder muito forte de negociação lá fora, e chega aqui, bota o preço lá embaixo e ainda tem margem, cara. Aí vem aquele problema, né, Rodrigo? Os caras são agressivos no preço do produto, mas não vendem o produto. Ninguém sabe o que é Brux. Você vê o mercado nacional, porra, Brux, tem inúmeros tênis fantásticos, aí chega numa loja, ah, Brux, o cara não te conta a história da marca, o cara não te conta como é que foi a fabricação daquele negócio, como é que funciona. Outro tênis fantástico que tinha na Centauro lá também, que eu gostava muito, que é o Newton. O Newton tava lá e daqui a pouco sumiu o Newton lá, não tem mais o Newton. Eu falo, cara, como é que eu consigo o Newton de novo? Vou ter que estar lá em boldo e pegar esse negócio, cara? E foi assim, Andrei, a Brux, cara, pô, se você for ver exatamente isso que você falou, os caras tem muita grana, mas os caras, cara, por incrível que pareça, cara, a Brux é a marca que mais vende tênis nos Estados Unidos, cara, é a número um em tênis. E aqui, os caras não tão nem aí, por quê? Porque o que fecha a conta dos caras, certamente deve ser futebol e uma série de outras coisas. Os caras falam, deixa aí, vamos brincar com essa marca. A Newton, cara, a Newton foi assim, a primeira vez que teve Newton no Brasil foi um triatleta ou parsequian, cara, ele gostava demais da marca, a Newton era pequenininha, isso foi 2008, logo que lançou lá fora. Ele fez lá uma parceria com a Newton, comprou um lote de tênis e ele vendia numa loja dele, cara, aqui no Brás, cara, junto com roupa, que não tinha nada a ver, você chegava lá na loja e conhecia, ó, vim aqui ver tênis e tal. E o Newton. Aí, o que que aconteceu? Puta, cara, aí a Trekking Field chegou na Newton e falou, ó, cara, a gente queria vender seu produto nas nossas lojas, etc. Cara, a Newton, porra, viu a força de Trekking Field e falou, ah, não, maravilha. Só que assim, cara, você sabe muito bem, cara, que não dá pra, se você entrar numa Trekking Field de hoje, pedir informação de qualquer produto relacionado a tênis de corrida técnico, cara, vai ficar a desejar, porque, cara, não é o perfil da loja. E aí, Newton, ah, o tênis é bonito e tal, mas patinou, 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 foi embora. É porque ele também tinha peculiaridades, né, que as pessoas não explicam sobre o tênis, aquela peculiaridade dele da posição, do apoio, um pouquinho mais alto, ninguém explica aquilo, o cara só sentiu... E detalhe, né, cara? Exato, e detalhe, a Newton, cara, muito técnica por causa dos tacos, etc. Então, foi embora, aí a Netshoes foi lá, os caras, cara, os caras estavam, aí a Newton tava indo morro abaixo, tanto que a loja de Boulder fechou. Os caras foram muito agressivos pra cima da Newton e compraram um lote gigante de coleção passada. E é só que assim, né, cara, um tênis já é técnico, esse tipo de tênis, tudo bem, quem conhece o tênis, fala, vou comprar pela internet, maravilha. Quem não conhece o tênis, às vezes põe no pé e fala, nossa, que lixo, não quero isso daqui. Aí a Netshoes fez, 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 não foi. Aí a Centauri foi lá de novo, comprou um lote gigante de Newton. Só que o que eu achei sacanagem era, os caras estavam vendendo, vou te dar um exemplo, deve estar, o Distance deve estar na oitava edição. Era assim, como se fosse hoje, tá na oitava edição, os caras foram lá e compraram a quinta e a sexta edição, o que tinha em estoque. Compraram tudo, chegaram aqui e queriam vender a 600 reais. Porra, aí é sacanagem. E você entrava no site da Newton, os caras vendendo tênis a 50 dólares. Você fala, pô, você tá negociação comigo. Então, cara, acabou que não foi. Aí no finalzinho, quando eles começaram a desovar estoque, baixaram o preço, que começou a girar, né, cara? É verdade, é verdade. Esse mercado é cruel, né, cara? O mercado do tênis é um mercado cruel. Que já tem as marcas na cabeça do pessoal e bater de frente seria só pra um apaixonado mesmo pra tentar mudar isso. Mas que o meu sonho era chegar assim, ter o tênis o mais largo, o com o bico curto, o bico longo. Total. É, mano, cara, pô, pra quem corre isso faz muita diferença. Eu sofri muito com tênis agora recentemente. Nisso até que eu fui caçar o Vaporfly. Eu tive um problema no meu pé, no Ironman de Cozumel, cara, que deu uma fritada no meu pé tremendamente. Eu corri lá com o Cloud Flash, né? Eu tinha comprado ele porque era desejo meu, sacou? Era desejo meu, o on. Aí encontrei ele lá no Mundial, lá em Porto Elizabeth, no 70.3. Eu falei, cara, é agora que eu vou comprar esse Cloud aqui. Aí fui lá, comprei o Cloud que tava no pé. Porra, gostoso, maneiro. Quase que eu corri ele lá no 70.3. Eu falei, não, vamos amassar, vamos ser menos doidos, né? Então aí eu treinei com ele e tal, nos contos. Aí pronto, tava perfeito pra mim, não tinha maiores problemas. Eu fiz a maratona com ele lá em Cozumel. Só que aí eu também fui meio, digamos, talvez irresponsável, não sei. Algumas coisas que eu não mensurei pra escolha do tênis e que eu tive que pensar muito depois. Porque em termos musculares, pô, tênis muito baixo. Pra correr 42, eu pensei, pô, tô com meu corpo pronto, minha panturrilha tá aqui 100%, os músculos do pé tão de boa, vai dar pra aguentar isso. É um tênis responsível, eu quero essa resposta do chão, eu quero trabalhar com a força de reação do solo e tudo mais. Então eu não vou ter maiores problemas. Só que eu esqueci de um pequeno detalhe. Eu tava correndo meio de... Era uma hora da tarde, acho que eu fui correr. Asfalto quente, né? Aquela umidade tremenda de Cozumel. Eu fiz o pedal, me molhei todo. Minha sapatilha da bicicleta ficou três dias molhado, mesmo deixando ela depois. Então já tava com o pé mole, né? Que aí você vai pisar no asfalto quente, temperatura, altura do tênis pro asfalto. Porque correr meio dia e meio é uma maratona. É diferente de você correr às sete horas da manhã, às seis horas da manhã. Esse calor foi lá. Rapaz, me deu uma bolha no pé que dos 23 aos 42 foi só chorando. Aí eu tive que pensar novamente no tênis, na composição do tênis. Aí eu fui pra... A outra maratona de outro iron que eu fui fazer foi a de Floripa. Aí eu já tava nessa de, porra, o pessoal tá falando do Vaporfly, Ai, aluno meu falando um monte, deixa eu pegar um Vaporfly aqui pra mim pra ver de qual é. Porque baixinho, vamos pro mais alto então. Vamos ver se esse mais alto vai me resolver. Problema de esquentar o pé eu não vou ter, né? O grande problema pra mim dos tênis mais macios e tudo mais era essa questão da responsividade. Eles não terem essa resposta. Exatamente esse marshmallow que você perde desempenho por conta desse amortecimento. Mas aí prometi, o Nike prometia. Nesse meio do caminho também, eu já comecei a comprar um monte de tênis, né? Que eu fiquei puto com o Claudio. Não, eu tenho que encontrar outro. E tava no foco também de arrumar minha maratona pra encaixar a Kona, que era um objetivo meu ir pra Kona ano passado. Aí eu tinha que encaixar e comprei também um que eu era muito fã, que é o Tartezil, né? Que eu não encontrava de jeito nenhum aqui no Brasil. Eu gostava muito do DS Racer. Primeiro eu gostei do DS Sky, só que aí o Sky também, Speed Sky, sumiu. Sim, sumiu. Aí daqui a pouco apareceu o Itogami na minha vida. Amei o Itogami quando ele era velhinho, mas depois saiu do mercado. Ou seja, aqui no Brasil os caras estavam acabando com a minha vida sempre nos tênis quando eu gostava deles. Aí eu peguei o Tartezil, porra, Tartezil levinho, responsivo, legal. Tem até uma das minhas análises com tênis, quando eu faço assim, muitas vezes eu pego o Potencímico, o Stride que eu uso, pra ver realmente a resposta. Aí pego o Legs, para ver a resposta de um tênis e tudo mais. Aí eu fui comparando os dois, o Wazics com o Nike e tal, pra escolher o membro da tênis e tudo mais. E vi assim, a resposta dos dois era praticamente parecida, só que o Wazics, ele era mais responsivo, ele me dava uma energia, quando eu vi ali o Form Power, a questão de perder a energia do tênis e do outro, o Nike me dava uma potência que eu não sabia de onde é que vinha, que não era explicado pela força que eu estava exercendo. O tênis estava me dando essa energia, eu estava tendo uma economia real de potência ali, na execução com o tênis, isso eu achei fantástico. Aí eu peguei o Nike, falei, vamos nessa. Ah, um detalhe, só desculpa eu estar falando muito, né, que às vezes eu... Não, não, é boa a estrelada, cara. É boa a estrelada. Aí, cara, e antes de eu conseguir o Nike, porque estava difícil, né, conseguir um Vaporfly, você entrava na lista de espera e tudo mais, tinha que ter lá o tênis, pô, aí, fora que era uma cacetada, R$1.300, o povo está muito rico, né, na jogada de marketing da Nike, que foi a conta gotas botando o tênis. Aí, nisso, deu o tempo de eu ir na AliExpress, pedir um tênis para ver de colher, porque a Ali tinha, né, o Vaporfly. Aí, o cara, eu sabia que não era de verdade, né, o real, né. Mas vamos ver se esse tênis, o que tem de diferença. Aí veio o tênis, o Vaporfly da AliExpress, chegou uma semana antes do original chegar para mim, né. Aí eu peguei, porra, tênis legal, funciona esse negócio aqui, porra, bacana, confortável, tem uma certa responsividade, beleza. Aí, na hora que chegou o original, né, que eu comparei, que só vi a diferença mesmo quando botei um do lado do outro, assim, de primeira vista, né. Que eram bem pequenos detalhes aí que você vê a diferença do original. Exato. Não falsifica a réplica, né, que os caras gostam de falar, né. Mas, aí, porra, tem uma grande diferença de um para o outro. Então, eu fui testando o tênis aí, nesse meio do caminho aí, nesse desespero de encontrar o tênis bom, né, meu tênis ideal. E no meio do caminho ainda tinha a Conrad's, que eu fiz ano passado, que é uma corrida de 90 quilômetros, eu tinha que arrumar um tênis também bacana para eu conseguir correr esses 90 quilômetros de uma forma tranquila. Porque eu tinha feito... Cara, vamos lá, deixa eu organizar a cabeça aqui. O meu problema com o tênis. O Floripa, você fez de Vaporfly, então? No Floripa, eu fiz de Vaporfly e fiz de Chinafly. Porque o que aconteceu? Eu tive, novamente, o problema no meu pé de queimar, de fritar, bem no mesmo local que eu tive em Cozumel. Só que em Cozumel, eu não estava com um tênis reserva. Porque lá em Cozumel, se você deixa lá o tênis no Special Needs, né, os caras não devolvem o tênis. Então, eu falei, não, vou botar um tênis aqui para devolver o meu tênis, cara. Vou com o tênis só mesmo aqui. Aí, em Floripa, era possível isso. Porque até o Galvão falou esse ano lá em Cona que ele vai mudar esse tipo de orientação. Porque dá muito trabalho. Mas, quanto podia, eu levei o Chinafly para deixar ele lá no Special Needs. Aí, no meio da corrida, lá para o... Foi o 18º, né? Quando eu dei, eram quatro voltinhas. Na segunda volta, eu parei para trocar meu pé que já estava fritando de novo. Mas aí, fritou. Aí, eu fui analisar que era outra coisa. Que muitas vezes eu estava... Qual que é o problema? Mas, eu pensava que era o tênis. Mas, não necessariamente era o tênis. Perguntei para o... Encontrei lá o Odê, o Luiz, o Toddinho lá. Cara, Toddinho, teu pé frita, cara. Perguntei para os profissionais e tudo mais. Cara, frita, mas não sei o que está acontecendo. Porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu achava que era o tênis. Nessa situação... você sentia isso, Andrei? Só no pé direito. Só o pé direito, no meio assim, bem no metatáceo. Ele tem um coxinho gorduroso, aí fica bem no meio do pé ali. Eu tenho até uma calosidade maior ali nessa região. Caramba, cara. Depois eu te mando, eu dei uma bolha capulosa, que ela estourou pelo dedinho, assim, sacou? No meio da prova, ela estourou. Na hora que ela estourou, que eu fiquei aliviado, que eu consegui realmente correr mais os dois quilômetros. Porque, enquanto isso, estava só aquela bolha balançando no meio do pé, assim, que você vai sentindo. Aí, você vai tentar fugir de um lado, fugir para o outro. Meu irmão, foi uma agonia tremenda, essa prova. Aí, deu ruim em Floripa de novo. Eu já estava desesperado desse negócio. Eu falei, cara, não é o tênis, não é a meia. Aí, fui para a Conrad's, que a minha Conrad's foi depois de Floripa. Foi 15 dias depois de Floripa. Aí, para a Conrad's, eu já fui com o Cloud Flow, que foi outro Cloud, que eu gostava do non-Cloud. Só que, como eu não tinha a possibilidade de botar o tênis no pé e realmente sentir ele e tudo mais, para mim, ele já é um tênis que impede muito o meu movimento de diversão. Então, ele é muito defensivo. Ele tem uma lateral mais alta ali. Então, eu tive que usar até ele um pouco mais frouxo. Mas, para a questão do solado do pé, que era o meu grande problema até o momento, e de ficar fritando o pé, ele resolveu conseguir. E também, a velocidade na Conrad's foi bem abaixo, né? Então, eu caminhei. Aí, não fritou muito o pé. Mas, aí, chegou. Depois que eu fui para Montremblant em agosto, que eu consegui a vaga, aí, eu já estava com o Next. Que, cara, era all-in na prova. Qual é o melhor tênis? O Apple Flyer. Eu já troquei, já adquiri o Next. Eu usei o Next uma vez. Eu falei, cara, esse tênis aqui é um doping. Realmente, é diferente. Eu corri 10 quilômetros com ele. Eu falei, cara, sim isso. Aí, chegou lá na prova. Eu já não sabia se ia dar certo, se ia dar ruim. Essa questão do vai fritar ou não vai fritar o meu pé. Eu já estava mais rezando do que qualquer coisa, sacou? Aí, eu percebi uma coisa que eu não tinha me atentado. muitas vezes, e eu não sei, era nesse ponto, olha o tanto que eu falei para chegar nesse ponto. Se você também trabalha muito com a questão da meia, quando você vai falar do tênis, do atrito da meia que é gerada. O que aconteceu? Eu pedalava sempre descalço e depois eu calçava a meia para pedalar. E eu não sei se esse atrito prévio da sapatilha, da tripidação no caminho, isso gerava já um desgaste no meu pé. só que chegam em Montremblant, estava tão apertado que eu tinha que conseguir a vaga de qualquer dia. Eu tinha dado outros problemas. Eu falei, eu não vou trocar a meia, não vou botar nada. Eu já fui de meia calçada para o pedal e com a mesma meia já fui para a corrida. Acabou que eu tive a minha melhor corrida de ar. Eu fiz lá para 302. Foi muito bom a corrida. Caraca, bom. E não deu problema nenhum no pé. Esqueci meu pé. Tudo que eu queria na vida era esquecer meu pé, que eu já estava puto que ia ser corrida, o pé fritando. Então, como é que você faz? Desculpa esse uau de tanta informação e também falando de historinhas. Mas como é que você trabalha também essa questão da meia, com o tênis, o conjunto? Como é que você vê isso? Uma coisa que eu já fiz, Andrei, esse tipo de problema que você mencionou de queimar, eu já tive isso. Também no único pé e, cara, era impressionante. Porque não era um dia que está super calor e é só no calor. Não, cara. O tênis parece que o meu pé tinha um... Eu estava pisando em brasa, cara. Esse jeito. Bem ali na área do antepé. E o modelo que aconteceu isso comigo foi um crowdsurfer, cara. Eu falei, caramba, não é possível eu não sentir nada no pé direito e no pé esquerdo. E, assim, umas quatro, cinco vezes que eu saí para correr com o tênis, mudava a meia. Eu falei, mas, caramba, não é possível. Eu mudei a meia diferentes composições de fibra, poliamida mais fina, poliamida mais grossa. Cheguei a fazer até esse alcudão e era o pé esquerdo. Até que eu mudei a palmilha do tênis, cara. Falei, cara, vou mudar a palmilha, cara. Não é possível. Aí, o que que eu fiz, cara, como experiência? O pé direito, zero de problema nenhum, cara. E o pé esquerdo eu torrava, cara. Eu peguei, eu falei, não, vamos fazer aqui. Eu peguei a palmilha de um Nike Pegasus. Cara, praticamente a mesma forma. Joguei a palmilha do Pegasus. Acabou o problema. Falei, cara, não é possível. Zero de problema. E assim, foi no acerto e erro, acerto e erro, acerto e erro. Eu não sei, às vezes, Andrei, se de repente, futuramente, que você tivesse de problema, cara, tenta trocar a palmilha, cara. Pega a palmilha, é um modelo que, cara, zero, nunca te deu problema. Pô, vou ver o que acontece aqui. Pra mim, foi palmilha. meia, cara, é muito curioso. Tem gente, cara, que fala, Rodrigo, cara, eu não gosto da meia de poliamida, exemplo, a Compress Sport, que todo mundo conhece, porque é uma fibra muito sintética, e, cara, parece que meu pé fica deslizando lá dentro, e, cara, parece que meu, sei lá, meu pé esquentar mais. E aí, a pessoa, mas são poucos os casos, a pessoa está muito acostumada com a meia de algodão, e ela usa, acaba usando meia de algodão. O contrário acontece mais, que é, a pessoa tem muito problema com meia de algodão, aí não conhece, a meia de poliamida, quando passa a conhecer, praticamente, seja, zero problema de, o problema maior, Andrei, é, cara, é o algodão, a pessoa está numa prova louca, se joga água, cara, o algodão absorve demais, né, cara, vira uma lixa, e aí, para dar ruim, exato, cara, é muito, é muito rápido, e, e aí, assim, as pessoas acabam, às vezes, cara, na maioria dos casos, é normal, né, cara, assim, o tênis me deu a bolha, putz, esse tênis aqui, não dá uma segunda chance para o tênis, fala, cara, esse tênis está me dando problema, tênis, putz, não presta, vou vender, ou sei lá, eu, às vezes, é detalhe, cara, se fala, puta, cara, atritou aqui, vou tentar, muda a meia, joga um cremente atrito, troca a palmilha, pode funcionar, pode ser que não funcione, cara, mas, às vezes, acaba dando solução no problema, né, cara, tem que testar, e você falou no negócio aí que eu testei, seguindo um vídeo que você, você havia, você havia compartilhado, que era aquela palmilha de carbono, meu Deus do céu, aquela palmilha lá, eu comprei aquele negócio, eu corri 3 quilômetros, comprei, comprei, a minha daqui, cara, não, devolvi aquilo lá, paguei o frete, mandei embora, os caras me devolveram lá, tipo, perdi metade do dinheiro, mas não fiquei com aquele negócio não, cara, aquilo ali frita o pé, viu? Não, aquilo frita o pé, e assim, eu já sabia, quando eu vi lá, a propaganda, que eles pegaram a palmilha de carbono, jogaram o New Balance 1600, que é nada, é uma folha, tudo bem, a palmilha voou, se você coloca aquilo em um tênis que tem um pouco mais estrutura, então eles não vão voar, e cara, eu falei, bom, mas eu quero ver, eu já estou comprando, sabendo que isso não vai dar certo, puta, o que tinha feito, cara? Só para ter opinião, mesmo. Exatamente, cara, não funcionou. André, eu esqueci de te perguntar, mesmo lá, cara, quando você fez Vaporfly também? Quando eu fiz de Next, fiz de Next, fiz de Next. E deu certo? Ah, 100%, 100%, sem problema nenhum, o problema foi não estar muito treinado, mas com o tênis, não deu ruim não. Lá em Cona, eu cheguei a botar o Carbonex no pé, para ver de qual é, porque aproveitei a estratégia de marketing lá da Roca, que é bem bacana, comprei um Carbonex para mim, mas eu não ia usar ele não. O meu tênis de corrida hoje mesmo, é o Next, tanto que ele tem mais duas corridas, eu só coloco ele para a corrida mesmo, mas mesmo assim, na segunda corrida, cara, lá em Cona, eu já senti uma coisa que eu não tinha sentido em Montremblain, que eu só usei ele para duas maratonas, foi para Montremblain ir para a Cona, que é justamente essa instabilidade, com o passar do tempo, ele vai ficando mais instável ainda. Então, dependendo, ele vai trabalhando muito mais o seu tornozelo, enquanto o passar do tempo, dependendo do cara, se ele não tem muita força nos estabilizadores do tornozelo, pode ser um problema grande, né? E vamos lá. Eu não sei se você chegou a ver uma foto, Andrei, lá de Cona, cara, foi lá de Cona, ano passado, não sei se você chegou a ver essa foto, acho que foi tirado um cara correio, o tornozelo quase tocando o chão. Sim, sim, eu vi essa foto, não sei se era a mesma forma, mas eu vi uma foto dessa. É, acredito eu, que é aquilo que a gente falou, provavelmente, seja um atleta, cara, que não tem um ritmo, nem próximo, daquilo que poderia minimizar um pouco essa situação, né, com relação ao tempo, certamente é um atleta bem mais lento, a gente não sabe, talvez um atleta lento e com uma estrutura corporal um pouquinho mais forte, aí vai jogar contra o tênis, cara, não tem o que fazer. É, isso tem uma análise, tem que ser muito feita, o tênis é para quem, né, quem vai utilizar esse tênis, é um bom tênis, ah, um tênis que faz diferença, faz, faz diferença para quem vai correr de uma certa forma, quem vai correr mais para frente, ele realmente faz diferença, que houve até a grande polêmica, que depois ainda criaram um com três placas de carbono, aí o pessoal lá da, da Federação Internacional de Atletismo, chegou e falou, não, vamos parar com essa brincadeira, vamos regulamentar esse negócio aqui, parar com protótipos, né, que viram que quase como a roupa de, de, a natação, né, o skin, o skin switch lá, a roupa de tubarão, exato, nadadores, que aquilo realmente fazia diferença, né, a tecnologia realmente começou a influenciar na corrida. Você acha que, se não tivesse esse stop aí, se, você acha que o tênis poderia evoluir para um sentido desse, quase que com um turbo no tênis, ali, um jatinho, que faz o cara ir além? Porque já tem gente falando muito sobre o Kipchoge, que ele não conseguiria aquilo, se não fosse por conta do tênis. Andrei, cara, assim, eu acho, cara, é difícil a gente dizer, né, cara, muito difícil, eu ainda, eu ainda acho, posso estar totalmente enganado, mas eu acredito, que o Kipchoge conseguiria o recorde, eu acredito que ele conseguiria o recorde, se ele tivesse de next, eu acredito, cara, porque a segunda tentativa, cara, foi muita, tinha muita estratégia ali, na formação dos coelhos, etc. Então, cara, se tinha uma mega estratégia, e eu acho, claro, que o Alphafly deve ter dado um diferencial, mas esses caras, cara, o ajuste é tão fino, que eu acho que é pouca coisa, por isso que eu acho que com o Next, ele conseguiria baixar das duas horas, eu não sei se você acompanhou, acho que duas semanas atrás, foi até interessante, está até no YouTube, vale assistir, o Blumenfeld, que é um triatleta profissional, cara, ele na pista, ele fez um teste com o novo Alphafly, com o Vaporfly, no treino de velocidade dele, a diferença, cara, do Alphafly para o Vapor, para ele, cara, ele foi, puta, cara, acho que quatro segundos mais rápido, do tiro, com o Alphafly, alguma coisa assim. Absurdo. Exato. Se a gente for pensar, puta, cara, isso é para esses profissionais, cara, eu acho que faz uma diferença, mas eu acho que não é para todo, para todo profissional, inclusive, mesmo para o triatlo, Andrei, se a gente pegar os triatletas profissionais, cara, quem garante? Se você pegar o Leonel Sanders, meu Deus do céu, o Sanders eu passo mal com ele correndo. Não, e olha o detalhe, eu estou curioso para ver, cara, se você pegar o Patrick Lang, cara, esse é um cara que gosta de pé no chão, cara. Sim, quando ele foi, tudo bem, quando ele foi terceiro em cono, ele foi de Newton, mas quando ele ganhou, ele ganhou a primeira e a segunda vez, tinha o Balance e Ranzo, cara. O Ranzo mais baixinho. Cara, que é super agressivo, e aí se a gente pensar, por mais que o Adzero Pro tenha placa de carbono, eu não sei se, de repente, será que funciona para ele? Não sei, cara. Eu perguntei, outro dia ele abriu, ele colocou lá uma postagem, e ele falou, pergunte aí se vocês tiverem dúvida do tênis, e ele testou o primeiro modelo de Adzero Pro, que é o mais baixo. E eu falei, cara, o que você acha? Você já testou o Takumi 100, cara? Porque, né, o cara tem característica de perfil baixo, e aí ele respondeu, que ele testou, mas, cara, aquele modelo para ele não funcionou bem. Talvez, é característica de, puta, cara, é tão baixo quanto um Ranzo, mas não responde o que responde. É, porque a gente fica com uma questão mais, 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 biomecânica mesmo, da questão natural, de perceber o chão, de perceber o impacto, e você ser mais ativo quanto a isso. Exato. Tu tem uma reação. É que nem eu havia te falado sobre a diferença quando eu estava testando o Tartesil, e o Vaporfly, né, que há uma grande diferença. O Vaporfly, eu me sinto mais desconfortável correndo com o Vaporfly, do que correndo com o Tartesil. Eu prefiro sentir o chão, eu gosto de ter essa percepção. Porque senão fica aquele negócio meio, digamos, lento, né, eu sinto como se fosse uma pisada mais lenta. Tanto que a minha cadência... Com o Vaporfly? Com o Vaporfly, com o Vaporfly. Ah, exato. Com uma cadência mais lenta, mais macia. Exato. Você tem a característica de pé no chão, né, cara? Então, você não se sente confortável realmente com essa resposta, né? E querendo ou não, o grande tchan, para mim, do tênis, essa tecnologia que trouxe, é que ele trouxe uma responsividade, no qual o pé no chão te dá, digamos assim, né? E traz uma economia na tensão muscular e tensão tendínea, né? Que ocorre naturalmente esse desgaste ao longo de uma maratona, principalmente no chão teatron. Então, tem muitos atletas que não tem essa adaptação bem feita, né? Muscular, e mesmo falando até de atleta profissional, porque ele vai cansar, atleta profissional também cansa, isso é fato, né? Não adianta, porque o cara vai estar numa intensidade que ele vai estar no limite, e ali não tem como. Mas o cara pode realmente, mesmo com esse tênis que, teoricamente, iria economizar ele, essa percepção que ele tem de não estar correndo firme no chão, atrapalha no desenvolvimento da corrida dele. Eu gosto de dizer muito que corrida é percepção. E se o tênis tira essa percepção da corrida, vai te atrapalhar, né? Total. Isso é complicado. É muito o negócio. É complicado. E essa questão do tênis, a tecnologia, né? Que eu te perguntei, se vai pra lá, vai pra cá, se ia ao infinito e além, né? O tênis de corrida. Qual foi o tênis pra você, que foi o melhor até hoje, desenvolvido pro seu pé? Cara, eu vou te falar assim, eu vou te dar dois exemplos. Então, cara, que é um tênis que, praticamente, eu tive todas as edições, e se eu considerar dos modelos que eu tive, pensando mais pra usar em prova, foi, cara, um tênis que, pra mim, foi fantástico, que é um, que é o Salpone Kimvara. O Kimvara funciona muito bem pra mim, principalmente os primeiros. Assim, não tenho o que dizer. Tudo bem, eles erraram a mão em uma edição, mas a sequência de edições é um tênis que trabalha muito ao meu favor. E se eu, assim, se eu me perguntar, cara, um tênis que você saia pra, pra usar diariamente, e que vem, e que pra mim, putz, ter atendido muito bem, eu tenho dois pares, um já, praticamente, já na fase final, é o Altra, cara. É o Altra, o Torin, drop zero, é o de rodagem, leve, cara, o fato de forma larga me atende muito bem, então, por mais que eu tenha o pé fino. Cara, forma larga, e assim, eu tenho o pé fino, isso não quer dizer que meu pé joga lateralmente, o tênis é construído pra abraçar teu pé, os dedos espalhados, e, puta, cara, eu vou te falar que essa é uma marca que tava quase com o pé no Brasil, mas não aconteceu, e se tivesse, eu vou te falar, cara, que, putz, ia atender bastante, gente, principalmente aqueles que buscam tênis com forma larga, cara. É, eu, eu tenho um Altra, eu esqueci o nome dele, não vou lembrar, oportunidade que eu tive em Boulder, eu fui lá pra fazer um curso lá, e também fiz um 70.3, aí eu queria um tênis que não tem, né, no Brasil, pô, um Altra, então, que eu já tava de olho, né, eu coloquei ele no pé, cara, mas você acredita que até hoje eu escolhi errado o tênis, ele ficou muito confortável, eu não tive a oportunidade de correr com ele, mas só de caminhar com ele, por ele ser um tênis muito macio, ele fazia trabalhar muito o meu tornozelo, eu já sentia a minha canela, o meu tibial anterior, só na caminhada, cara, até hoje eu não tive coragem de correr com ele. Talvez, diante do que você tá falando, talvez, posso estar enganado, talvez seja um Turin, cara, talvez seja um Altra Turin, não tenho certeza, mas o Turin tem essa característica que você tá falando, talvez. Aí tá lá, eu dei uns trotezinhos com ele, mas não cheguei, porque eu comprei ele também de patrilha, um pro chão batidinho e tudo mais, que era com os cravos menores. Cara, e pra trilha? Você também faz esse tipo de assessoria pro pessoal, ou você fica muito pra rua? Porque na trilha tem essas características diferenciadas, que é o tamanho do grampo, que vai ter o tênis, o formato ali do tênis. Não, eu acabo também testando, André, aqui a alternativa que a gente tem, eu principalmente, eu moro muito próximo do Parque de Ibirapuera, então, a gente faz lá a volta da grade, que é o que a gente chama, é uma volta que dá ali um pouquinho mais de seis quilômetros e é 90% terra batida e quando chove aí, trecho de lama, muito irregular, raiz de árvore. Então, eu costumo alguns modelos de trilha, cara, eu acabo comprando, e acabo testando. Cara, isso é outra coisa. O mercado brasileiro, cara, o mercado brasileiro, o mercado de corrida, de trail, cresce, só que as marcas não acreditam, cara. Quase, você quase não encontra produto de trail no Brasil, cara. Com exceção da Salomon, você quase não encontra nada, cara. É, você vai ter aí um Waze que você encontra um aqui, outro ali, o Fuji, Exato. Fuji Renegade, que é até um que eu tenho, que eu gosto muito dele, mas o grampo dele também já não é muito indicado para uma terra batida, já poderia ser um mais baixo. E eu vejo muito a tecnologia da Salomon, como que eles trabalham com paixão, como é que eles desenvolvem os produtos dele, né? É uma empresa que consegue chegar muito no consumidor com essa questão da paixão. E eu acho que no Brasil, não sei se você vê isso, mas eu vejo que falta paixão no mercado da corrida para os vendedores, né, de tênis, para as empresas envolvidas na parada. Os corredores no Brasil são tão apaixonados, cara, tem defensores de marca, né, tipo Gangue Nike contra Gangue Adidas e tal, a galera defende com unhas e dentes, o tênis, como sendo o melhor. Como é que você vê isso aí? Não, e assim, André, é o que você falou, cara, mesmo loja especializada, a Velocitar, tudo bem, ela tem, são três, vou dar um exemplo, são três lojas lá e eles têm, a equipe de vendedores hoje, boa parte, isso é legal, mas, cara, quando, eu não sei se você conhece, numa oportunidade, vale muito você conhecer, quando você estiver em Nova York, vai conhecer a New York Running Company, é uma, putz, é uma, é do grupo Jack Rabbit, é uma especializada fantástica, cara, muito legal, e eu não sei como é que está hoje, mas, cara, assim, eu vou te dar um exemplo, que o cara, o vendedor mais fraco, cara, os caras, tinha maratona para 2 horas e 30, cara, sabe do que estão falando, não, exato, você entrava na loja, você não precisava comprar nada, e o cara, o cara conversava com você, tecnicamente, isso é outra coisa, cara, lá, tudo bem, cara, é outro perfil de profissional em loja, fora as ações, né, André, e essa loja mesmo que eu estou te falando, cara, de quarta-feira, eu tive a oportunidade de participar de uma promoção dessa, que era assim, toda quarta-feira, uma marca, e vai na New York Running Company, não sei se continuar, toda quarta, e aí a marca vai lá, leva 4, 5 modelos, cara, você chega lá, você fala, pô, posso testar, pode, cara, escolhe aí o modelo que você quer, eu vou separar a numeração, você deixa teu tênis, e cara, você sai da loja e vai correr no Central Park, os caras não pegam documento, não pegam nada, na confiança, só vai, corre, se permite tênis, depois você volta lá, e cara, os caras não te pressionam um dedo, pra você comprar o tênis, gostou? Só pra você conhecer, cara, isso que é legal, o cara te ganha nessa condição, deixa a vontade, cara, te deixa a vontade, e aí os Estados Unidos também tem uma vantagem dos 30 dias, você pode devolver, você pode pegar o tênis, correr durante 30 dias, você vai lá, não, toma de volta, aí eu não gostei, não precisa nem explicar porque que não gostou, né, aí já vem o velho pensamento, né, do cara pensando que o brasileiro é bicho ruim, né, tem gente que pensa assim, ah, o cara vai viver de tênis novo, de 30 dias, tá trocando, né, mas acaba que as pessoas são moldando, acabam se moldando, se sentem desconfortáveis por fazer uma coisa dessa, né, porque o negócio desse acontecer no Brasil, né, o tanto de cano que normalmente... Pois é, cara, não, praticamente impossível, cara, não, e o investimento pra chegar, os impostos, pro cara ter uma grade de tênis, que outra coisa que me incomoda muito é a falta do meio, é a falta do meio, do 40 e meio, já vai pro 41, parece que o pé de todo mundo é meio quadrado, assim, de um jeito só, aqui é pé de bobo, e assim, André, eu falei, é, eu falei isso esses dias, cara, uma coisa que eu acho, eu sei disso, mas uma coisa que eu acho sacanagem, então, quando a gente pega as conversões reais, eu vou te dar um exemplo, eu, pra maioria dos meus tênis, eu calço 11 americano, o 11 americano na conversão real, é 42,5, cara, a Nike e a New Balance no Brasil, arredonda pra 43, o 11 quando não é 43, cara, por quê? Porque os caras não trazem o número quebrado, pô, cara, isso é muita sacanagem, cara. Isso, isso parte o coração do corredor, viu, que tá querendo comprar. Então, o que eu falo sempre pro pessoal também, eu acho que, eu não sei se é o seu pensamento, o que eu falo é, cara, encontrou um tênis bom pra você, abraçou ali, já compra um cinco, deixa guardado ali no armário depois, aí só renovando o negócio. Não, e assim, fala, André, às vezes, cara, isso acontece, você vestiu no pé, cara, o tênis é redondo, redondo, você gostou do tênis, você fala, cara, você de repente fala, cara, eu vou ter dois, três pares ali, de cores diferentes, mas a mesma edição. Isso eu acho válido, por quê? Por um seguinte, cara, às vezes a edição seguinte, fica uma porcaria, cara, ou às vezes a marca saca, aquela, saca o modelo do mercado, fala, não vai ter continuidade. Vai ter mais. E aí você fica a reflexão, fala, agora, eu vou comprar o quê? Então, às vezes, essa condição, você fala, cara, vou me garantir aqui com dois, três pares. Funciona. E me diz aí, existe alguma empresa no mundo que lança um tênis, pô, esse tênis é bom demais pra gente mudar? O cara consegue fazer isso, de deixar aquele tênis paradinho? Porque eu vejo a Nike e a Adidas, por exemplo, fazendo isso nos tênis fashion, por assim dizer, os casuais deles. Mas não tem um tênis de corrida, esse tênis aqui é bom demais, vamos deixar aqui, vamos lançar outro, mas vamos ficar fabricando. Existe isso por aí? Não, existe, existe, mas o que acontece, Andrei? Cara, os caras, assim, lançam uma edição que, putz, explodiu de vender por causa que o produto atende muito bem, mas muito bem. Cara, eu, se fosse os caras, eu falava, eu vou fazer a quinta edição, sei lá, se a malha de cabedal, se a trama não é tão aberta, eu vou fazer com a trama um pouco mais aberta e não vou mexer na sola e na entrada de sola. O cara não mexe, mexe ali no cabedal, tira um pouquinho de costura aqui, ali e ponto. Mas não, os caras querem revolucionar, e aí, os caras querem fazer... Quebra nossas pernas. É, cara, e aí, o negócio era bom. Exemplo maior disso, eu trabalhava na Salkly, cara, o Fast Tweet 4, cara, foi o melhor Fast Tweet de todas as edições que tá na nona. E ó, concurro, cara, quem teve, fala, cara, Basta saudade, cara. Nossa, eu não sei o que os caras fizeram, eu não sei se o cara tava muito louco quando ele tava desenhando o tênis. Ele mudou o tênis de uma maneira que você fala, cara, isso não é possível, os caras tão de brincadeira, cara. E o tênis foi, foi literalmente um lixo a edição seguinte. Salkly foi um desses que eu tive desejo também e eu comprei o Fast Tweet 8 e acho que foi lá em... Que é top, top, você gostou. Gostei demais, usei ele até acabar, até não ter como, era meu tênis de prova, usei ele pra muitas coisas. Depois, eu até falei disso nesses Fast Tweet que eu coloquei esses dias, depois do 4, o 8 foi o melhor, cara, que discutível. Eu gostei muito dele, cara. Rodrigão, por falar em gostar, cara, muito obrigado por esse bate-papo, por essa troca ideia sobre tênis, é um dom grande demais, o tênis da corrida, essa paixão que envolve o coração de muita gente e muito obrigado pelos esclarecimentos, as pessoas estarem mais por dentro do que acontece nesse mundo obscuro, digamos assim, do tênis de corrida que a gente tem por aí, que a gente acaba não compreendendo muito bem por que só empurram pra gente um tênis ou outro, as coisas assim, o assado. Muito obrigado, por favor, fale umas palavras, pessoal, como é que o pessoal te encontra, deixe aí o seu recado, por favor. Bom, mais uma vez, André, obrigado pela oportunidade, eu tô pra, dar uma passada pro Brasil, eu te aviso, a gente se encontra aí, e o pessoal que, assim, o pessoal pode me encontrar pelo Instagram, é fácil, então, o Enes, ou que seja no Instagram, no Facebook, mas no Instagram eu tô um pouquinho mais, até um pouco mais ativo, fica mais fácil de me encontrarem por lá. Beleza, beleza, muito obrigado, Rodrigo, fique bem, cara, bons tênis pra você, se tiver um lançamento bacana aí você manda pra gente, porque, cara, mas só uma perguntinha, tem quantos tênis, Rodrigo, já testou quantos tênis, cara? Ó, essa pergunta é boa, testar de cabeça, eu não sei, mas tem gente que fala, cara, você deve, putz, devo, pô, eu devo invejar o quanto que você tem de tênis hoje, André, hoje, se você me falar, quantos tênis você tem, eu tenho, cara, é assim, são 12 pares que eu tenho, e tem pares que eu tenho que é de 2010 que eu não abro mão, cara, ele tá acabando, mas eu vou jogar fora. Hoje, isso é uma coisa legal, cara, e não tenho problema nenhum com relação a isso, eu compro muito mais tênis do que eu recebo, mas por opção minha, porque, assim, eu não, cara, eu não quero, de forma alguma, às vezes, a marca, eu sei que ela fala, Rodrigo, eu vou te mandar um tênis, mas você pode, de repente, falar isso ou aquilo, eu não gosto de fazer isso, fica à vontade de me mandar o tênis, se você não quiser me mandar, não tem problema nenhum, eu vou, de alguma maneira, experimentar o tênis, ou eu vou comprar o tênis, ou tem amigo meu que às vezes compra e fala, Rodrigo, cara, fica à vontade de testar, a gente tem a mesma numeração de tamanho, e hoje, eu acabo comprando muito mais tênis do que ganhando, e os que eu tenho, cara, eu tenho modelo que, cara, eu não vou abrir mão, porque é aquilo, ah, exemplo, o Fast Tweet 4, puta, deixa ele aí, quietinho, e é tênis de 12 anos atrás. Mas aí, você vai usar isso quando, cara? Vai usar na maratona qual? Pra que o tênis? É só pra deixar no quadro mesmo? Não, é o tipo de tênis que já foi embora, cara, já praticamente está destruído, mas eu tenho dó de falar, cara, não vou... Uma boa lembrança. Exato, e eu, às vezes, o que eu recebo, isso, putz, isso eu faço, eu costumo andar, mesmo aqueles tênis que eu acabo utilizando, e aí está próximo de terminar, ou às vezes até um seminovo, eu ando no porta-mola do meu carro, eu ando com alguns pares, e quando eu vejo um puxador de carroça, eu paro e... Pô, legal. Só a alegria dos caras, né? Com certeza, com certeza. Então, tá bom, Rodrigão, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Galera, muito obrigado pela audiência de vocês, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui sobre tênis de corrida, e vamos nessa, lado a lado, rumo à corrida perfeita. Um grande abraço, galera, valeu! Valeu, Andrei, abração, cara! Valeu, Rodrigão! Tchau!